Cuida menino, e hoje nós vamos hoje pra última do ano aqui com a galera Passeio aleatório Hoje vai tá daquele jeito, a galera aqui pegada aqui Nós vamos dar uma voltinha aqui no trecho do Tatu, cuida Passeio fim de ano, viu? Passeio fim de ano, cuida, cuida A última de 2023, se Deus quiser, vai dar tudo certo a galera aqui pegada aqui Vai tá daquele jeito e você curta tudinho aqui, ó Com a gente aqui no canal Tatu na trilha, vai tá daquele jeito Tem duas duzentas no passeio Hoje é um passeio aleatório Nove e um, dois e um, dois e um Duido Tá roca Tem nervoso ali, né? Tem que ir até aí Pois é, eu Derrubaram aqui, ó Derrubaram o correio, pô Vereador, Cadim, o que é que tá achando? Extra, o percurso da trilha do Tatu, impecável, filé É a última do ano daquele modelo, né? Isto Olha que o mar tá fechado Aqui, tá daquele jeito, viu? Cuida Cuida Opa Que é isso aí? Pode É, roja Bora Bora, mãe de mamão Dá ali, Gabriel, cuida Olha ali, ó Aqui tá parecendo uma de galanelore Cuida Passa, passa, não tem aqui O quartinho vai pular, olha lá Por aqui, ó Passa por aqui Vai, ele vai encontrar a gente lá Bora Que é isso aí? Foi o que aí, hein? Não, não Bora Eu quero ver o bom subir aqui, ó Eu quero ver o bom subir aqui, bora 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 ver quem sobe aqui Eu vou Cuida, Zéguil O governo tá na área O governo tá na área, cuida Aqui é assim, ó Cuida Passa, Zéguil Lá vai o couveio e passar Bora, corveio Vai passar ou não? Vai ver, né? Bora Cuida Cuida Segura a moto que ele vai se embora Cuida A última trilha do ano É daquele jeito aqui, ó E aí, corveio Como é que tá? Tá gostando? Bom demais Tá gostando? Tem que esperar o ruio, né? Aqui é assim, ó Se vacilar O corveio enterra E aí, vereador Cadim O que é que tá achando? O percurso da trilha do Tatu Impecado É a última trilha do ano Daquele modelo, né? Cuida E aí, Renato? Show de bola, meu filho Tá gostando ou não? Vai aí e tal, velho E aí, Renilson? Estou de bola Renilson tá bugado também Cuida, galera Ah, Mércio, passa lá Eu não queria vir não Mas eu e o amigo Carinho Diz que era pra ele Com certeza Agora sim, bora Fazer de malho E aí, Pé E aí, Pé E aí, meu amigo E aí, Pé Tá gostando? Primeira A tira do Tatu É diferenciada Em todo mundo Tá game, meu Deus Cuida E o governo tá ali Pra ajudar o pessoal Até de CG Tem hoje, viu? Hoje Até de CG Tem, viu? E a ponta Até CG tem E aí, Pé A pontinha tá aqui E aí, Pé Tá gostando? E a ponta No 12 Ah, olha aí, ó Cuida Cuida Cuida, galera Aqui, pegada E o coveiro ajudando o pessoal Aqui, ó Cuida Daquele jeito Bora, Mô Lão Bora, Mô Lão Bora Bora Tira isso aqui Tira isso aqui Cuida Olha, Rinaldo Do programa Trilha Mania, olha Vai ter que se abaixar, viu? Vai ter que se abaixar, viu? Se abaixe Epa Opa Se é trilheiro velho testado Se é trilheiro velho testado É, Rinaldo é Esse aí, meu filho Foi que botou os trilheiros de Kumaru no ramo Opa Bora, Rinaldo Opa, tem que arranhar, bicha Vai ter que ir Viu do que, menino Viu do que, viu do que Não vai, Nomba Tá, cair Vai, vai Cai, ó Agora vai Agora vai Agora vai Pega aí Segura aí E a carreta Que friga da bexiga E a carreta Não é doido Bate aí sozinho, rapaz E a carreta Tá vindo da gente aí, hein? Vá, vá, vá Vá, vá Vá, vá Vá, vá Vá, vá Vá, vá Cuida que o negócio aqui é diferente Aqui é assim, daquele modelo Cuida Cuida galera, nós estamos aqui no desafio do Zé, cuida Vamos ver se eu subo, vou ver se eu subo Bora, pinhão careca Meu Deus, é lá dele Dá pra subir, dá pra subir O que foi isso aí, menino? Cuida, daquele jeito Bora, manda Manda, manda Manda outro É, a rocha É, ali é testado Manda Cuida galera, estamos aqui dando uma volta aqui, no percurso do Tatu Olha só que imagem top galera, cuida É daquele jeito, viu Quem vem pra terceira trilha do Tatu Sabe da onde É, o que estou falando Imagem top Show de bola, cuida menino E lembrando a vocês que dia 19 do 5 tem a 4ª edição da trilha do Tatu É, vai estar daquele jeito, viu É isso aí ó O negócio aqui é diferenciado Olha, último passeio do ano O Tatu, o Tatu, o Tatu aqui ó Daquele modelo, viu E aqui é assim ó Paisagem Top Show de bola A galera aqui ó Muita impressão É de Ivan, é de Carlos E o Corveiro lá atrás Cuida, olha só Que imagem top galera Cuida menino Daquele modelo, viu O negócio aqui É diferenciado, viu Lembrando a vocês que dia 19 do 5 tem, viu É a 4ª edição da trilha do Tatu Tá daquele jeito Cuida Tem duas duzentas no passeio Hoje é um passeio aleatório Final de ano, olha Não deu uma doida não Passeio aleatório, viu Se orienta Se não a gente deixa ele pra trás Se não a gente deixa ele pra trás A gente deixa ele pra trás Passeio o 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